É que eu perdi alguém, mas me diz que eu mando Eu tô sofrido em seus perigos, coração para orar Não tô pra se reconhecer, esqueci do meu vídeo de casa Me ganhando a paz dele, me peguei o chão que eu tô bebendo Jornando qualquer outro, cervejado enquanto Me dando hora pra te lembrar, não é que eu vi, oh Que eu perdi alguém, eu peguei o sul